Tá gravando? Não É a minha primeira vez como menino Então vamos lá Bom gente, pra começar essa história Eu vou ter que voltar lá Pra 2017 Eu acho Então, foi assim Naquela velha brincadeira Que todo mundo gosta Que é esconde-esconde Tava lá eu todo inocente Brincando esconde-esconde com meus amigos Eu não gostava desse menino Tinha raiva dele Tem até hoje Se brincar a raiva dele Aí, né Aí, né Nós brincando esconde-esconde Nós todo empolgado Eu nunca fui de brincar na malícia De querer brincar pra ficar com alguém Eu nunca fui assim Eu brincava porque eu gostava mesmo de brincar Aí nós brincando, né Ó Esconde-esconde-esconde Aí esse menino Sempre vinha se esconder comigo Porque eu não vou citar o nome dele, né A gente brincando, né Ele sempre vinha atrás de mim Aí nós se escondia junto Aí sempre vinha alguém também Não dava pra conversar Ou qualquer coisa Aí ele nunca conversou comigo Essas coisas Aí um dia se escondeu Só eu e ele Numa casa de construção Só eu e ele Aí Ele do nada Eu assim, ó Bem encostadinho assim Bem pertinho da parede Esperando alguém dizer Salve todos Ou O conto vinha atrás de a gente Né Que pra quem não sabe Escondo-esconde-esconde É brincadeira fácil Um fica contando E os outros vão se esconder Aí enquanto esse daqui Tava procurando a gente Não É assim Enfim Eu tava lá esperando Alguém falar Salve todos Que é quando bate a brincadeira E o conto vai contar de novo Ah, não vou explicar não Aí Eu tava lá, né Assim Esperando Aí esse menino do nada Faz isso Eu aqui Aí ele faz Fica atrás de mim Aí eu sem reação Não fiquei assim Também Eu deixei, né Eu deixei, né Tu é gay, mano Tu tá ficando doido Eu não curto gay, não, mano Ele Rebolou na pica dele, né Ele falou Tu é gay, cara Ele falou Não, mano Aí eu fiquei Safado Eu fiquei lá, né Assim Assim Eu acho que eu tava assim, ó Assim, ó Aí ele chegou por trás E ficou assim, né Aí eu deixei Fingi que não tava gostando Mas gostando Aí eu fiquei, né Lá Aí depois ele bota a mão aqui, ó Tá tentando Pra vocês focarem Ele bota a mão aqui em mim E fica com a mão aí E atrás de mim Aí eu fiquei Tu é gay, mano Tu tá ficando doido Aí, ok Aí Nós teve que sair, né Correndo Pra se bater Aí nós foi Aí depois eu olhava assim pra ele Ele nem olhava na minha cara, né Aí nós foi se esconder de novo Aí lá vem ele atrás de mim de novo Só que dessa vez Ele não foi pra dentro da casa de construção Ele foi pra um quintal lá Aí eu lá, né Escondido De jeito assim Abaixado Aí ele vem se abaixando do meu lado E bota a mão aqui em mim Aí eu falei Não Esse menino quer alguma coisa Não acredito Aí Eu deixava, né Eu sempre deixei Aí também ele não era feio não, né Aí eu deixava, né E assim foi a brincadeira toda Ele só fazendo essa coisa De chegar perto de mim E ficar assim, ó Nos escondidos No claro Ele nem chegava perto de mim Na hora de pular Amor Ele sempre me ajudava a pular Era um carinho diferente Aí eu fiquei até aí Aí no outro dia A gente continuava brincando Eu nem gostava de brincar Aí nesse Depois de muitos dias Só nessa arrumação De ficar Até pegado na mão Pegava Melhor do mundo Aí até pegado na mão Ficava Aí Teve um dia Depois de uma semana Nossa, nessa arrumação Ele chegou pra mim E E me abraçou Tipo, ficou assim Abraçado Eu lembro que foi perto De um banheiro De uma construção Ele ficou abraçado Comigo de costas Aí eu deixei Eu deixei Ele ficar abraçado Comigo E assim ficou Aí ficava dando cheiro Aqui E ninguém falava nada Era só Cheiro aqui E tal Os abraços E todo mundo Procurando a gente E ninguém achava Se achasse eu Achar pra ele Aí Todo mundo Ai, cadê o Vitor? Cadê o Vitor? Ah, vai atrás de Eu ia falando nome Vai atrás de fulano Que ele com certeza Tá com fulano Aí Todo mundo já meio assim Desconfiado Porque a gente Só se escondia junto Aí, ok A gente foi se esconder Nessa mesma casa De construção Aí Eu não sei o que foi Não, o que aconteceu Porque do nada Ele inventou De tirar a camisa Não vai de brincadeira Nós lá Ele inventou Tirar a camisa Aí, ok, né Tirou a camisa Vou fingir Dar uma de cego E não passar a mão Vou fingir Não fiz nada Só fiquei Olha mesmo, né Aí chegou pra perto de mim Tirou a minha camisa Porque, gente Eu sempre fui vergonhoso Em questão de tirar a camisa Tirar nem chapéu Antes Eu não usava chapéu Mas quando eu comecei a usar Eu não gostava não Que ninguém tirasse meu chapéu E nem camisa Nem bermuta Nunca 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 vocês vão me ver Tomando banho de sunga Na praia Porque eu não gosto não Meu Deus Eu tomo banho de camisa De bermuta Pode me chamar de matuto Mas eu tomo banho assim Só não falta Tirar o chapéu Pra tomar banho Enfim Aí ele tirou minha camisa Eu deixei, né Ele tirou a camisa Ok, tirou a camisa Aí Isso tudo na brincadeira Aí tirou minha camisa Ele mesmo tirou a dele Aí ele veio por trás de mim Assim Melhor do mundo Ele veio por trás de mim Assim, né Eu deixei Ele jogou tudo no chão Só a areia A casa toda Em reforma Ele jogou tudo no chão Aí depois abaixou minha bermuta Aí eu peguei e não deixei Você já sabe o final dessa história, né? Não Enfim Aí depois disso Minha filha Quando acabou lá O que tinha que acabar Foi cada um pro seu lado Eu passei, eu acho que um dia Sem brincar Com vergonha De olhar pra cara dele E ele também Aí vinha tudo Bora brincar Bora brincar Bora brincar E eu Não sei se quero brincar Eu nem saí de casa Porque eu não lembro muito Como foi Aí ok, né? Aí depois de Uns dois dias Voltamos a brincar E aí foi Eu comecei a namorar Tipo Meio que namorar com ele Nos escondidos A gente só ficava nos escondidos E assim foi Passou uns dois anos A gente só assim Ninguém sabia Lá Depois de muitos meses Que eu vim falar Pros meus amigos Que eu tava fazendo isso Aí ele já Meio que desconfiava E ok Mas esse menino Gente, ele não Quer dizer Ele gosta de menino Mas ele também gosta de menina Aí imaginei Eu namorar com ele Nos escondidos E ele namorar com a menina Na vida real Tipo Na vida real Pra todo mundo saber Aí era de lascar, né? Eu tinha que dar uma de simpático Fingir que gostava Nessa formação Mas Porque eu realmente Gostava muito dele Aí ver ele assim Contra as meninas Foi foda pra mim Mas depois Normal Eu também ficava Contra as meninas Só com ele Aí foi isso, gente E a minha primeira vez Foi assim Uma obra também De construção Como muitos de vocês, né? Não vem dar uma de sota aqui Porque eu sei E foi isso Não foi coisa que eu Mas Tá valendo Aí é isso Namoramos Dois anos Escondidos Aí depois Que eu me mudei Parei de ficar com ele E ele ainda mora lá Onde eu morava Ou sei lá Não sei onde mora E é isso, gente O vídeo foi esse Desse Vergonha do caralho Minha mãe assiste O vídeo foi esse Espero que tenham gostado Deixe seu like Se inscreva E eu vou gravar agora Minha primeira vez Com meninas Depois desse vídeo E é isso E é isso